O jornal agora é sério, corre com nós, ou corre de nós, estamos aqui na cidade de São Lourenço da Serra e olha só com quem que eu me deparei, ele né, o Tição, pra quem não conhece o Tição, o Tição é um dos funcionários exemplo é um ícone da cidade de São Lourenço, um trabalhador que representa aí toda a classe de trabalhadores de São Lourenço da Serra aí ó o cara que representa a classe aí dos trabalhadores braçais de São Lourenço da Serra tá o Tição aí, dando um talento nas guias e mantendo as vias públicas limpas e sinalizadas e aí Tição, bom dia, tudo bem? pô, graças a Deus, cara, legal hein, meu e aí, você quer um exemplo aí dos funcionários da prefeitura, Tição? exatamente, cara, a gente vem muito tempo aí já brigando, né, meu, pra uma limpeza melhor quanto tempo de prefeitura, Tição? oi? quanto tempo de prefeitura? a gente tem uma temporada já, uns 15 anos já, cara 15 anos? 15 anos já, mano pode crer e você sempre com esse jeitão aí, né, Tição? é, sempre assim, doideira acordando cedo achando o melhor e sempre, sempre dedicando o melhor, cara é mesmo? né, e sempre destacando, tem que destacar, cara, é, não é? tem que fazer o melhor, né, meu hoje você tá dando um talento aqui na rua? hoje nessa rua tem o Despésio também tem o Triângulo Azul, tem Itatuba tudo que eu vou lá, aí vamos embora não para? não posso parar não para? parar porque eu tô doente, aí tô ferrado é mesmo, Tição? é, já tô coroa, faz 50 anos, cara 50 anos já? 50 anos, cara pô, mas tá inteira, a lata tá boa ainda, hein tá boa, tá boa o que que tem que fazer pra lata ficar boa, assim? é mão com a toa, cara é mão com a toa, xerê, xerê, xerê aqui é da Bahia do Muro, velho ah, você é da Bahia, pô? não, não fui criado com o Pernambucano, cara ah, boa sou do Salvador, pô então, cara fui criado com o Pernambucano então eu aprendi o... aprendeu a receita pra manter a lata em dia, né exatamente, cara tá certo quer mandar um abração pra alguém aí, Tição? fica à vontade, hein vou mandar um abração pra todo mundo que somos da Serra, né, meu que... galera que gosta... que apoia, né, meu galera que gosta de você que gosta de mim, cara ela, né pode crer tá bom, meu Tição, você tá ligado que você é um exemplo aí, né, cara de alegria, dedicação e trabalho, né eu agradeço, né eu agradeço todo mundo aí tá ligado que você contagia as pessoas aí com sua alegria aí, né, cara com sua fé, com seu trabalho, né obrigado mesmo você sabe disso, né sabe que toda vez que eu passo te cumprimento a gente troca uma ideia, né, cara sabe o carinho que eu tenho por você, né tranquilo, cara beleza obrigado, Deus que abençoe um abração valeu, junto é nóis